Música Muitos são os utilizadores de ZWCAD e alguns dos nossos clientes que me questionam sobre a forma ou a possibilidade de pegar num levantamento demográfico ou eventualmente num cadastro e exportar para KML para ser submetido no balcão único do prédio através do formato KML. Eu vou demonstrar então a simplicidade e a facilidade com que podemos produzir esse KML e automaticamente colocá-lo no Google Earth. Como exemplo tenho aqui um levantamento demográfico, como foi gentilmente decidido, para que seja então produzido um KML deste limite de terreno que está aqui assinalado, a linha descontínua vermelha. Primeiramente temos que perceber se o levantamento demográfico em causa está no chamado sistema de referência e tem um sistema de referência dito de ETRS89, mas que vamos ver à posteriori que não está georreferenciado como tal. Para o fazer é muito simples, o próprio Special Manager faz essa georreferenciação, mesmo que assim não exista. O que é que eu vou fazer neste momento? Vou eliminar para já este ortofotomapa, esta fotografia aérea que foi produzida ou introduzida através das ferramentas ArcGIS que já vêm contidas no ZWCAD 2022 Professional. Vou eliminar porque já não tenho necessidade de saber da localização em si, onde ela está. Para tal, removo então todos os elementos ou todos os elementos que sejam relativos à fotografia aérea e agora sim vou debruçar-me somente sobre a exportação então para KML. Para exportar para KML, então temos aqui a ferramenta Export to Google Earth, então ele designa aqui no Tooltips que faz a exportação para formato KML KMZ. Muito simples, premendo esse botão ele vai dar-me uma mensagem, como eu tinha dito anteriormente, que apesar de ele ter a designação da legenda de sendo um sistema da ETRS89, o Special Manager está a designar de que não existe ainda um sistema de referência ativo. Então, ao fazer OK, ele dá-me a escolha ou a possibilidade de escolha para colocar o sistema de coordenadas. Se eu procurar aqui Portugal, como já vimos no outro tutorial que produzi há pouco tempo, tenho então a lista de todos os sistemas coordenadas do nosso país, isto é, quer do continente, quer de ilhas. No entanto, eu já tenho aqui alguns previamente definidos, que não posso utilizar na lista inferior, mas como já está aqui definido, basta para isso fazer Select, o Special Manager encarrega-se de fazer a georreferenciação e a partir deste momento tenho então a possibilidade de exportar. Duas formas de exportar, uma através do Select All Objects, isto é, todos os objetos que estão contidos aqui neste projeto serão exportados para georreferenciar em KML, não é isso que eu pretendo, será, sim, simplesmente uma layer que está aqui designada no levantamento topográfico como limites de terreno. Vou ainda escolher esta opção de Fill Closed Polyline, isto é, isto é, isto é uma polilinha, vou pedir para ele preencher num enchimento para se ver melhor no Google Earth, e agora sim vou então escolher a layer, neste caso o levantamento topográfico limite de terreno, que está aqui situado, desculpa, passou um pouco mais, aqui está, e neste momento, só premindo o OK é o suficiente para que ele comece a produzir o KML. Dou-lhe uma designação, que já existe, eu faço substituir, sim, e então o Special Manager vai ainda no final perguntar-me o que quero fazer, se quero abrir o fecheiro da localização respectiva, ou abri-lo já diretamente no Google Earth. Vou optar então pela primeira opção e o Special Manager invocará o Google Earth para que ao abrir o mesmo vá situar o KML georreferenciado ou a ETRS89 da localização em causa. Vamos aguardar um pouco então. e automaticamente o Google Earth irá mostrar-me o KML, o chamado fecheiro cm.kml, na localização respectiva, isto é, na georreferenciação correta, do terreno que eu pretendia, ou pretendo, submeter para o BUPI. Reparem, a área em causa é aquela, já não se situa aqui a ruína como foi feito o levantamento, ou se existe, penso que sim, está coberta de vegetação, e rapidamente, sem qualquer dificuldade, tem o meu KML já referenciado ao sistema de coordenadas ETRS89. Sejam atentos aos próximos tutoriais de grande utilidade. Legenda Adriana Zanotto